A primeira bipolar que eu tratei, eu ainda estava na residência, na Federal, Rita o nome dela, mania muito psicótica. Eu falei, Ritinha, olha só, eu não quero que você tenha mais crise, mas você tem que me ajudar. Aí ela falou, o que você precisa de mim? Eu preciso que você mapeie a sua vida. A rotina dela era assim, ela tinha dois filhos pequenos, ela levava eles pra escola, então eles chegavam mais ou menos 5, entre 5 e meia. E ela, quando era 15 pras 5, ela ia na padaria pra poder preparar o lanchinho deles na tarde. Eu falei, tá, mas o que que acontece? Eu não sei, Bia, tô te botando tudo que eu tenho. Um belo dia, eu dei meu telefone pra ela, ela me ligou, Bia, eu acabei de descobrir quando eu vou entrar em crise. Quando eu vou à padaria comprar o pãozinho, quando eu começo a brigar no caixa, por diferença de centavos, é ali que vai começar. A partir dali, Rita nunca mais entrou naquele estado. É o que eu sempre digo, cada pessoa tem a sua bipolaridade.